A gente não precisa de várias coisas, o que a gente precisa é de um toque do Senhor, o que a gente precisa é que o Senhor nos encontre. Então comece a declarar o desejo mais profundo do seu coração. Se você ainda não tem desejado o Senhor, se você ainda não tem sentido a presença do Senhor, comece a pedir para que Ele toque o seu coração, comece a pedir para que desejo e fome sejam brotados no seu coração. Comece a declarar a santidade de Deus, nós não precisamos sentir a santidade de Deus, Ele é 100% santo, Ele é 100% digno. Se eu sinto ou se eu não sinto, se eu estou arrepiado ou se eu não estou arrepiado, se eu estou chorando ou se eu não estou chorando. O Senhor continua santo, o Senhor continua maravilhoso, o Senhor continua teondo, o Senhor continua majestoso. Ele continua sendo merecedor de todo o amor, de toda a minha gratidão, de toda a minha adoração. Então nesse momento derrame o seu coração em adoração, comece a declarar frases do seu amor pelo Senhor. Comece a manifestar o seu amor por Ele, o seu desejo por Ele. Não se poste com quem está do seu lado, não se poste com quem o louvor está ministrando com quem eu estou falando. Comece a manifestar a sua adoração genuína, comece a buscar no íntimo do seu ser, aquilo que você faz para chamar a atenção do seu amor. Comece a declarar que Ele é digno, que Ele é maravilhoso. Senhor, nós pedimos para que o Senhor venha sobre esse lugar, essa noite, Jesus. Nós precisamos desesperadamente do Senhor, e nós existe uma fome tão profunda pelo Senhor, que em lugar algum nós conseguimos saciar essa fome. Em lugar algum nós conseguimos saciar essa sede, Jesus. Em nosso coração, na nossa alma, existe um clamor pelo nosso amado. Existe um clamor por aquele que é santo, por aquele que é digno. Pelo Cordeiro de Deus, existe um amor pelo Senhor das nações, existe um amor pelo nosso Criador, Jesus. Nessa noite nós queremos declarar que o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno da nossa adoração, Jesus. Você é digno, você é digno, você é digno, Jesus. Você é santo, Deus. Aumenta em nós o desejo por Ti. Intensifica, Jesus, a Tua presença neste lugar. Intensifica em nós uma fome por ver a Tua santidade, Jesus. Nós não estamos satisfeitos, nós não estamos satisfeitos, Jesus. Você é o principal, você é o nosso maior desejo, Jesus. Nós precisamos de você e nós existe um desespero, Jesus. Nós estamos enfermos de amor, nós estamos doentes pelo nosso amado, Jesus. Nós estamos ansiosos pra que o Senhor nos toque, Jesus. Recaia sobre nós, Deus. Recaia sobre nós com a Tua santidade nesta noite. Recaia sobre nós com o temor e temor pela Tua presença, Jesus. Recaia sobre nós com gemidos indescribíveis. Nós precisamos ver o Senhor. Nós queremos ir mais profundo em Ti, Jesus. Nós nos juntamos à criação e declaramos Santo, Santo é o Senhor, digno é o poder. Santo, Santo é o Senhor, digno é o Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Rei crucificado Que morreu na cruz, mas em breve voltará Ele vem sobre nós, Ele voltará pela sua igreja Ele voltará por aquele que os busca Vem Jesus, nós desejamos você Nós desejamos a sua volta Nós ansiamos por te convivar, Jesus Vem Deus, nós precisamos de ti Você é o nosso amado, você é o nosso desejado, Jesus E Ele reina Reina E Ele reina De eternidade a eternidade Ele reina Reina E Ele 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 reina E a eternidade E ele reina Vamos lá E a eternidade E ele reina E ele reina E a eternidade Vamos, vamos E ele reina Nós adoramos ao mar De toda a humanidade Nós adoramos ao Filho Mediador de uma nova aliança Nós adoramos ao mar De toda a humanidade Nós adoramos ao Filho Mediador pelo sangue O sangue de Jesus Que se expressa Com mais força Mediador de uma nova aliança O sangue de Jesus Que se expressa Com mais força Mediador de uma nova aliança Nós adoramos ao mar Nós adoramos ao Filho Mediador Pelo sangue O sangue de Jesus O sangue de Jesus Que se expressa Com mais força Tudo sangue Com mais força O sangue E o sangue E o sangue O sangue E o sangue O sangue E o sangue De eternidade a eternidade Ele reina, reina, reina Ele reina Ele reina, 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 reina Ele reina Chietevi, dati aetevi, dati aetevi Chietevi, dati aetevi, dati aetevi Dati aetevi, dati aetevi Heina, reina, reina Ele reina E ele reina De eternidade, de eternidade Ele reina E ele reina E ele reina De eternidade, de eternidade Ele reina Cietevi, dati aetevi, dati aetevi O que é que se expressa com mais força Do que o sangue de jantel O sangue de jantel O que é que se expressa com mais força Nós adoramos ao Pai, juiz de toda humanidade Nós adoramos ao Filho, mediador Nós adoramos ao Pai, juiz de toda humanidade Nós adoramos ao Filho Nós adoramos ao Pai, juiz de toda humanidade Nós adoramos ao Filho, mediador Nós adoramos ao Pai, juiz de toda humanidade Nós adoramos ao Filho, mediador de uma nova Nós adoramos ao Pai, juiz de toda humanidade 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 E Ele reina 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 De eternidade Ele reina Ele reina Ele reina E achou que agora achou Aquele que está sentado no trono reina Reina Ele reina Reina Ele reina Legenda Adriana Zanotto